Valeu Vivi, 10 minutos para o meio-dia, hoje é segunda-feira, 1º de março, ele ao vivo no programa? Aqui no estúdio? É muito prestígio. O esporte total da Band vai começar para todo o Brasil, na sua companhia e com Luiz Fabigol. Entre os gols do fim de semana que você vai ver daqui a pouco no esporte total, este aí é um destaque, hein? Olha Luiz Fabiano, Luiz fabuloso do São Paulo, é o Wagner Love, está aprendendo com você lá, virou, bateu de pé esquerdo, já tinha visto? Hã? Golaço do Wagner Love na vitória apertada do Palmeiras na rodada do Campeonato Paulista. Tudo isso e muito mais no esporte total que agora vai para o seu último intervalo. Depois, não para mais. Até 5 para 1 da tarde. Até já ao vivo o programa. Um abraço do tamanho do Brasil. Posso entrar na sua casa? Se você permite, muitíssimo obrigado. Vamos juntos aos abraços desta segunda-feira. Uma ótima segunda para você, através do cajuru.com.br Do quase ex-gordo, mas muito orgulhoso de ser filho da Dona Maria José, que lá de cima me protege. Hoje, Valéria Lins. Valéria Lins é a esposa, é a companheira, é a musa de Ivan Lins, o grande músico brasileiro. Parabéns, Dona Valéria, minha madrinha. Aniversário hoje, completando 25 anos de idade. Marcelo Barbosa, meu amigo de infância de Ribeirão Preto, também aniversariante da semana. E o professor João Álvares da Costa. Lá em Ribeirão Preto, os netos Gabriel, Theo, Vinícius, Maria Tereza, Mariana. Bom, vamos para a telinha. Ferinha, arroba, bandi.com.br. Hoje, na telinha, irmãos Pedro Lucas, Glenda e Gabriel Barroso. Olha aí, galera. Quem mandou a foto das ferinhas foi o papai Jefferson Barroso, da cidade de Virgem da Lapa, Minas Gerais. Vamos começar o programa, o Esporte Total, que hoje tem uma presença aqui, uma presença em todos os sentidos. Luiz Fabiano, do São Paulo, esse que é um dos maiores atacantes do futebol mundial, sem nenhuma discussão, de novo numa grande fase. E agora, paz e amor, né, meu amigo? Sem cartão, sem nada. Hoje tem direito a churrasco que o Cuca apostou com você. Você não levou cartão nenhum e o Cuca vai ter que pagar o churrasco hoje, Luiz. É hoje. Hoje ele paga esse churrasco. É? Tão esperado. É pra você e pra todo mundo? Pra todo mundo. É? E você foi lá no programa da Record e falou lá na cara deles, ah, quem você vai levar de convidado? Ele, vou levar o Cajuru. Ai, não, eu tô na Record. E agora eu vou. Eu não quero nem saber. Tá convidado o Cajuru. Hein? Tá convidado, eu vou. É hoje, então, churrasco? É hoje. Bom, nós temos muito o que falar com o Luiz Fabiano e você vai conhecer muito mais, né, na intimidade, esse clacaço, o artilheiro Luiz Fabiano. Vamos começar com a rodada do Campeonato Paulista. Lá no Rio de Janeiro já está comigo, depois de rápidas e merecidas férias, o cracaço da opinião, o Gerson, o craque do tri. Gerson, seja bem-vindo agora pra valer a partir de hoje. Sem férias, hein, canhota? É verdade. Muito boa tarde. Um abraço a todos aí. Um abraço, Gerson, no Rio de Janeiro, sempre ao vivo, todo dia comigo aqui no Esporte Total e com você aí de casa. O Corinthians! É brincadeira, né? E aí os caras querem culpar o Oswaldo de Oliveira, que escalou mal o time com três volantes. Ele bota esse monte de jeito no meio-campo porque ele não tem ninguém que sabe jogar no meio-campo. Porque a coisa tá feia. Os que jogam mais ou menos estão no departamento médico. Vai. Ai, ai. Manda pro ar. Para a Ponte Preta, uma vitória significa ficar pertinho da classificação. Para o Corinthians, é a chance de embalar no campeonato. Só que o jogo embalar mesmo é o sono de qualquer um. Emoção só aos 13 minutos, quando o árbitro Wilson Sinemi marca a pênalti de Anderson em Weldon. Anselmo vai pra cobrança. Ele bate. A torcida vibra, mas é a do Corinthians. Fábio Costa faz grande defesa. O time cresce. Coelho quase faz um golaço do meio da rua. Edson Araújo também tenta. E faz o mais difícil. No finalzinho do primeiro tempo, André Cunha arrisca do meio da avenida. E marca um golaço. Ponte 1 a 0. Eu bati bem na bola. A hora que eu vi a trajetória da bola ainda já, saberia que ela ia entrar. Na volta do intervalo, a ponte tenta matar o jogo. Perde uma chance com Anselmo. Na outra, o travessão salva o Corinthians. E na terceira, a Valdson entrega o ouro. Mas o Weldon perde o gol. Sumido no jogo, Gil tem uma chance. Mas desperdiça. Na sequência, Coelho cai na área. O árbitro marca a pênalti. Rogério bate. E perde. O mesmo Rogério tenta de longe. E carimba a trave. Aos 36, Pia lança o Weldon em velocidade. E ele toca na saída de Fábio Costa. 2 a 0, ponte. Em jogada individual, Vinícius ainda diminui. Mas já era tarde. Ponte Preta ainda invicta a 2. Corinthians 1. Não deu a classificação, mas somamos 3 pontos, né? Que era muito importante. Melhor do que perder e empatar. Então, acho que a gente deu um passo grande pra gente classificar agora. O Corinthians, que entrou em campo como quarto colocado no grupo 1, caiu para a sétima posição. Tem ainda dois jogos nesta primeira fase. E precisa vencer os dois para se classificar. O lateral Rogério avisa. O time não está morto. Quando o Corinthians chega em reta de finais, assim, em decisão, acaba crescendo. Então, é bom aí os adversários também se preocuparem um pouco com a nossa equipe. Porque a partir do momento que nós conseguimos reagir, aí vai ser difícil de segurar. Os jogadores Adrianinho, Samir, Regis Pitbull, Careca e Julinho, contratados para a temporada, tinham condições de jogo e não foram sequer relacionados para a partida. São jogadores que têm que estar melhor preparados para entrar na equipe. E eu estou utilizando, sem preocupação, sem esse tipo de preocupação, aquilo que eu julgo ter de melhor nesse momento. Bom, hoje e amanhã eu vou falar sobre o caso do Luxemburgo, do Rivaldo no Cruzeiro. Mas só rapidinho aqui o seguinte. O Luxemburgo vai te catar também, né? Pô, você é um homem velho, né? Tá velhinho, tá na hora de criar juízo. Como é que você pede demissão de manhã e na hora do almoço você quer voltar atrás? Né? Essa é a parte do Luxemburgo. Daqui a pouco, a parte do Perrella, que é claro que é muito pior do que o Luxemburgo, né? Esse é o que pede cabeça da gente aqui na Band, acostumado a pedir a minha cabeça aqui, né? Se quiser, se prepare, porque você vai pedir a minha cabeça hoje, umas 20 vezes, hoje e amanhã, Perrella. Não adianta ligar porque eu vou falar mesmo. Pode pedir a minha cabeça, à vontade. Bom, voltando ao Corinthians aqui, eu quero a ajuda sua aí em casa, do Gerson no Rio e do Luiz Fabiano, nosso convidado especial ao vivo aqui no estúdio do Esporte Total. Esse é o lance do pênalti, né? Que o Rogério acabou perdendo, né? Pra você, houve o pênalti ou não? Aí está o lance dentro da área. Houve o pênalti ou não? Teve gente que falou que não foi pênalti. Luiz Fabiano, houve esse pênalti aí? Pra mim, não. Pra você, não? Pra mim, não. Ó, para o Luiz Fabiano, não houve o pênalti. Para o Gerson, no Rio de Janeiro. Tá voltando pra você ver a imagem. Para o Gerson, houve esse pênalti ou não? É... Que o Corinthians acabou desperdiçando com o Rogério. Olha, de novo aí, Gerson, pra você, Gerson. Foi, Canhota? Eu não achei, não. Também não. Ó, duas opiniões aqui. O Canhota também achou que não houve o pênalti. É, por essa imagem aí, né? Dá a impressão que houve o contato, né? Agora, se realmente houve o pênalti, por essa imagem aí, está difícil. O Gerson e o Luiz Fabiano estão achando que não. O Rogério cobrou o pênalti, culpou o Morrinho, o Rogério, Eu não vou bater no Rogério. Primeiro é o seguinte, gente. O cara não está nem psicologicamente bem. Há uma semana, o irmão dele morreu afogado. Quer dizer, é uma situação difícil, né? O cara vai bater um pênalti passando o que ele passou durante a semana, o Rogério. Ele disse que foi o Morrinho que atrapalhou e o Corinthians acabou perdendo. De novo pra você, na última vez aí, pra você tirar dúvida. Gente, houve o pênalti sim, gente. Hein? Não? Foi não? Olha a perna dele. Hein? Aqui está dizendo o meu comentarista do ponto, o Jumar. Aí fica difícil, porque eu tenho 50 caras no meu ouvido querendo me convencer a falar, Ô ponto, ô ponto, eu tenho a minha opinião, ponto. Entendeu, ponto? Cadê o ponto? Está aqui. Ponto, ô ponto, fala comigo, ponto. Eu tenho a minha opinião, ponto. Não adianta você querer fazer a minha cabeça. Eu estou achando que houve o contato, houve o pênalti. O Luiz, o Fabiano e o Gerson estão achando que não. Agora mostra o pênalti que o Fábio Costa defendeu, pra mim, méritos totais do Fábio Costa. Não adianta criticar o cobrador, né? O time da Ponte Preta teve a chance, né? Nesse pênalti. Bom, esse aí não dá pra discutir não, dá? Hã? Ou foi fora da área? Hã? Pra mim foi pênalti. O Luiz Fabiano é torcedor da Ponte Preta doente, gente. Apaixonado com a Ponte Preta, o fabuloso. Hein? Apaixonado. Mostra de novo o Fábio Costa defendendo o pênalti, porque aí você tem que dar mérito ao goleiro, o Fábio Costa, né, meu amigo? Tem que dar mérito ao Fábio Costa, porque defendeu, pegou bem. É ou não é, Luiz Fabiano? Não. Com certeza ele foi muito bem no pênalti. Foi bem, não foi? Foi muito bem. Gente, não foi fora da área, não? Ah, mas aí dentro da área houve a falta, hein? Hein? Foi pênalti? Gerson, pra você, esse pênalti também não houve, Gerson? Não, esse foi pênalti. Esse foi, né? Ah, esse foi. No segundo lance, quando ele entrou na área, ele foi derrubado, não é isso? Né? Não tem discussão. Agora, gente, dá pra discutir um time que toma gol desse jeito? Mostra os gols de novo do jogo, da vitória da Ponte Preta, e veja o segundo gol, o jeito que o time do Corinthians tomou. Não tem ninguém no meio campo armando, arrumando o time. Essa não dava pra pegar, foi um golaço. Não dava pra discutir. Né? Ah, mas no meio campo não tinha ninguém marcando. Também não tinha. Agora, olha aí, gente. Um time que toma um gol desse, fala a verdade. Ah, peraí, não pode ser mais chamado de time grande, né? Não pode ser chamado de timão, né, meu amigo? Hein? Olha aí. Coitado do goleiro. Como é que joga com um time desse, com uma defesa dessa, e principalmente com um meio campo desse? E tava com três volantes? Ah, vai te catar, né, Corinthians? Né? Não tem que dar desculpa, meu amigo. Não tem que dar desculpa. E aí, um abraço, né? Bom, vamos à rodada do Campeonato Paulista, porque tem muitos gols e tem agora um time que ganhou ali no sufoco. Mas um golaço dele, ele tá jogando muito. Ele não é você ainda, mas ele tá jogando muito. Wagner Love, Palmeiras. Buscando outra vitória no campeonato, o Palmeiras entrou em campo com uma mudança de última hora. O goleiro Marcos sentiu um problema na mão, ainda no aquecimento, e foi poupado indo para a reserva. Diego entrou em seu lugar. O outro Diego, o Souza, voltou ao time e completou 50 jogos pelo Palmeiras. Mais uma partida para Wagner Love, brigar pela artilharia do campeonato na disputa com o Luiz Fabiano. A primeira grande chance foi de Magrão, que quase abriu o marcador no Parque Antártica. Em alguns momentos, a equipe chegou a pecar nas finalizações, com a falta de pontaria. Mas, aos 33 minutos, conseguiu o gol. A bola sobrou para Pedrinho, que não desperdiçou a oportunidade. 1 a 0, Palmeiras. Na comemoração, um abraço ao companheiro Marcos. Em desvantagem no placar e precisando melhorar a sua situação no campeonato, o Rádio Oeste foi obrigado a se soltar mais na partida, tendo até algumas chances no final do primeiro tempo. A resposta do Palmeiras veio com essa tentativa de cabeça de Adriano Chuva. Segunda etapa. Aos 10 minutos, o juiz Luiz Marcelo Vicentim Cancian marcou o pênalti, nesse lance de Diego Souza em Saulo. Márcio Richard cobrou e fez. Empate no Oeste. 1 a 1 no Parque. O Palmeiras reclamou muito da marcação desse pênalti. O time de Itápolis continuou arriscando, dando trabalho ao goleiro Diego. Em seguida, Pedrinho teve a oportunidade de marcar o segundo no Palmeiras. O time partiu para cima, tentando sufocar o adversário. Chegou até a marcar, com o Inhoz, mas o impedimento foi assinalado pela arbitragem. De falta, Correia também assustou o goleiro João Paulo. Aos 41 minutos, o alívio do torcedor. Wagner conseguiu marcar um belo gol, dando a vitória ao Palmeiras. 2 a 1 diante do Oeste, no Parque Antártica. Mesmo com a vitória, o Palmeiras não alcançou o Santos na classificação. E permanece em terceiro lugar no Grupo 2. De qualquer maneira, a equipe segue firme, em busca da vaga, a próxima fase do campeonato. Não foi um grande jogo, não. Então, teve momentos que nós fomos lentos, tínhamos que dar um pouco mais de velocidade. Teve momentos também que nós olhamos a equipe do adversário, mas no final, eu acho que foi uma vitória justíssima. Bom, a vitória do Palmeiras, você revendo os gols, é o que o Jair Pisserni falou. E você, como jogador de São Paulo, sabe melhor do que eu isso, Luiz Fabiano. O que vale nesse campeonato paulista é você não perder a oportunidade em cada jogo. Né, temos aí agora mais duas rodadas. E ganhar. Ah, mas ganhou de 2x1, ganhou apertado. O São Paulo também, você vai ver o São Paulo em dois minutos. O São Paulo ganhou também apertado, ganhou de 2x1, mas ganhou. Porque o importante é você fazer os três pontos, é ganhar a partida como o Palmeiras ganhou, não é, Luiz? É verdade, o campeonato paulista tem vários times que têm qualidade também, né? A gente tem que ressaltar isso. Vários não, alguns, né? Porque não tá mais como era, né? O Rio Branco é bom time. O Rio Branco é bom time. Paulista, bom time. Bom time também. E esse gol do Wagner Love? É gol de quem sabe fazer gol, Cajuru. É gol de quem sabe fazer? Wagner Love, olha o que ele falou de você, Wagner Love. É gol de quem sabe fazer gol. Foi um golaço, ele virou o pé esquerdo. Gerson, esse menino do Palmeiras também, tá numa fase assim como o Luiz Fabiano, hein, Caiota? É verdade. E outra coisa também, Cajuru, esses dois jogadores, tanto o Love quanto o Luiz Fabiano, são dois jogadores que sabem se posicionar dentro da área. Esse gol do Love, agora você vê que ele domina, o zagueiro tá olhando pra ele. O normal é ele girar pro lado da perna direita dele. Ele girou ao contrário e matou o goleiro. Então esses dois jogadores podem perfeitamente atuarem na seleção brasileira como dois centroavantes. Isso por meio do campo que é o armador da história é sopa no mel. Sopa no mel, tem toda a razão, Gerson, observou bem a maneira como o Wagner Love virou. Vamos ao São Paulo, temos o clássico em Minas Gerais, quase 60 mil pessoas, faltou apenas um torcedor para o público ser de 60 mil. Foi de 59 mil, 999, né? Essa briga toda lá no Cruzeiro, essa confusão toda. Já falei do Vanderlei, agora o Perrella. Perrella, vá te catar, seu Perrella. Você que gosta de pedir a minha cabeça aqui na Band, via Aécio Neves, vá pedir via Papa, via o que você quiser. Até porque se eu cair aqui por causa de você, tô nem aí também, você tá me entendendo? Eu quero dizer o seguinte, vocês políticos, e você, Perrella, é político, tá aí no Cruzeiro por poder, porque você só pensa em política. Vocês prometem com a maior facilidade do mundo, e não cumprem. Vocês prometeram, Perrelas, pagar o prêmio do Campeonato Brasileiro aos jogadores do Cruzeiro até 30 de dezembro. Não só não pagaram, como vieram prometer agora, parcelá-lo em seis vezes. Aí tudo bem, os jogadores pé da vida aceitaram. No dia da primeira parcela, vocês não pagaram. E aí, senhores Perrelas, agora vocês querem culpar o Luxemburgo e o Rivaldo. Vão se catar, né? Daqui a pouco eu falo mais desse assunto. O São Paulo garantiu o primeiro lugar do grupo no Paulistão com mais uma vitória. E dessa vez... Viu o que eles escreveram ali? Olha lá. O que tá escrito lá? Dessa vez não teve gol de Luiz Faldiano. É claro, ele tá aqui, ele não jogou. Ele veio pra Bandeirantes ontem, tá aqui na Band desde ontem. Ele não jogou, por isso que ele não fez gol. Manda pro ar. No embalo das sete vitórias consecutivas, a caravana tricolor invadiu a cidade de Americana. E se o dinheiro está curto, o jeito foi se esticar no muro. Se refazer da queda e enfrentar o mato para estar pronto para um novo salto e escapar do segurança. Quem conseguiria segurar tanta euforia? Nenhum muro conseguiu. Com a maioria esmagadora nas arquibancadas, o São Paulo, mesmo como visitante, se sentiu em casa. Aos 16 minutos, Luiz Fabiano lançou o grafite. O atacante, aos trancos e barrancos, fez 1 a 0 São Paulo. Aos poucos, o Rio Branco foi crescendo no jogo. Primeiro, Gustavo Neri. Depois, o goleiro Rogério Senne, evitaram o gol. Mas aos 30 minutos, não teve jeito. Rivaldo cabeceou sozinho e empatou o jogo. O São Paulo sentiu o golpe. E não fosse o zagueiro Rodrigo, teria tomado o segundo. Mas grafite de novo apareceu para desequilibrar. Com velocidade, ele chegou à linha de fundo e deixou o Marquinhos livre para fazer São Paulo 2 a 1. No segundo tempo, São Paulo recuou e foi pressionado pelo Rio Branco. Só no finalzinho, Fábio Simplício desperdiçou a chance de fazer o terceiro. Já nos acréscimos, quase o São Paulo deixou escapar a vitória. O cansaço foi o principal motivo para explicar a queda de rendimento do time no segundo tempo. A gente conversou até dentro do vestiário. Todo mundo, não teve um cara que falou, não, eu saí inteiro, eu saí 90%. Não, saiu todo mundo cansado. Essa caída no segundo tempo, a gente tem que melhorar e temos consciência disso que podemos melhorar. Invencibilidade mantida em 2004. Um empate e oito vitórias consecutivas. E a primeira colocação do grupo 1 com duas rodadas de antecedência. Nesses dois últimos jogos, o técnico Cuca vai poder poupar todos os titulares, já pensando na Libertadores. Já estava traçado isso, né? Não tem o porquê de eu não utilizar todo outro pessoal aí que não está sendo muito aproveitado. Bom, a vitória do São Paulo. Luiz Fabiano, conte para o Gerson que está no Rio, eu que estou aqui e você que está em casa. Nós precisamos saber, a que se deve esse momento do São Paulo? Oito vitórias, nove jogos invictos a esta fase do time. A que se deve? O que é que mudou, dentro de campo principalmente, para esse São Paulo? Luiz. Eu acho que é o dedo do Cuca. Do Cuca? O Cuca está armando muito bem o time, ele joga para frente. E dá confiança ao jogador, isso é importante. E eu acho que hoje realmente o Cuca conseguiu acertar, está conseguindo acertar o nosso time. O que é, enquanto a gente revê a vitória do São Paulo, líder disparado e já garantido nas quartas de final do Campeonato Paulista? O que difere no Cuca? O que é que você, particularmente Luiz Fabiano, viu nele? E eu pediria até para você, se houve a parcela de contribuição dele em você, na sua fase, no seu momento, sem nenhum cartão amarelo, fazendo o gol e jogando tudo que você está jogando, Luiz. Realmente, quando ele chegou, ele me chamou para conversar e essa conversa foi importante. Hoje eu tenho plena confiança nele. Luiz Fabiano no cantinho do vídeo aqui, gente. Luiz Fabiano é boa pinta, ele não é um cajuru feio com esse rosto derrubado que eu tenho. Coloca ele em hype ali, pois não Luiz, continua, desculpa. Ele teve realmente uma parcela, esse momento que eu estou vivendo. Sem cartões, ele me chamou e falou, se você conseguir ficar um mês sem tomar cartão, o juiz não te esquecer. Vão deixar você tranquilo, é o que está acontecendo. Ele te ajudou muito. Agora, taticamente, ele é diferente também? É? Ele montou o time, arrumou o time? Ele sabe montar. Ele sabe montar? Ele sabe montar. Porque é difícil o jogador, Gerson, você que jogou tudo, você sabe, é difícil um jogador de futebol publicamente falar de um treinador da maneira como o Luiz Fabiano está falando. Daqui a pouco eu quero discutir esse assunto com o Gerson, quero retomar o assunto do São Paulo, mostrar mais a vitória do São Paulo. Agora, para a gente não perder tempo, porque é segunda-feira, a gente tem muito gol para mostrar para você. Foram oito gols no Clássico do Mineirão, meu amigo. Foi um jogaço. Vamos lá. A diretoria cruzeirense anuncia. Paulo César Guzmão, ex-auxiliar de Vanderlei, é o novo treinador do time da Toca. Vamos dar total apoio a ele aqui. O grupo está ciente disso. Vamos dar o máximo para ajudar o PC para ele permanecer. Assim, começa o primeiro Clássico Mineiro do ano. De um lado, um Cruzeiro, cheio de moral, foi campeão brasileiro, mas que agora está sem Luxemburgo e sem Rivaldo. Do outro, um Atlético que andava triste com o sucesso do rival e que agora é vice-líder do Campeonato Mineiro. Guilherme, nem um pouco preocupado com o ex-clube, faz o primeiro gol do jogo, Cruzeiro, um a zero. Alex Mineiro segue o caminho do cruzeirense e empata a partida. Tucho entra na festa, entorta a defesa do Cruzeiro e faz galo, dois a um. O camisa 10 atleticano ainda marca o terceiro. E o quarto gol atleticano, depois da cobrança de falta. O goleiro do Cruzeiro, que cobrava atenção minutos atrás, é quem comete a falha fatal. É muito bonito ver essa torcida gritando no nome da gente. Eu estou bastante feliz. Em apenas 15 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro marca duas vezes. O Wendel é derrubado na área e Alex cobra com perfeição. Logo depois, Guilherme, de novo, faz 4x3. Era a reação azul? Nada disso. Para colocar um ponto final no clássico, ele, Alex Mineiro, pega o rebote depois da cobrança de falta de Michel e de mais uma falha do goleiro, do Cruzeiro. Final de jogo, 5x3 para os atleticanos. Acho que é sempre bom a vitória nesse nível, para que a nossa equipe possa ter moral aí, em busca desse título do Campeonato Mineiro, que já faz muito tempo que essa torcida aí não comemora um título. Daqui a pouquinho eu falo sobre o assunto Luxemburgo. Um minutinho só, por favor. Não sei se você vai concordar comigo. Fique sempre com a sua opinião, mas eu quero falar abertamente desse assunto. Voltando ao Luiz Fabiano, e com a ajuda de um cracaço como o Gerson, eu quero mostrar aqui umas imagens, porque você declarou nesse final de semana, Luiz Fabiano, ao jornal Lance, que na sua opinião, você deu uma de Romário, hein? Você deu uma de Romário comigo. O jornal aceita tudo, cara. É, o jornal me colocou o seguinte, que você falou o seguinte, olha, hoje estão acima de mim o Ronaldo e o Henri. Depois deles, sou eu na área. Então presta atenção no que fizemos aqui, para você em casa ajudar. Porque muita gente da imprensa brasileira, e muitas opiniões, não sei se é a do Gerson também, mas muitas opiniões de quem conhece futebol, hoje, atestam que o Luiz Fabiano é um dos maiores atacantes do mundo. Muita gente do Brasil diz isso. Você se sente isso? Você acha que você é um dos maiores atacantes para fazer gol ali? Um dos maiores do mundo? Eu acho que para ser um dos maiores tem que... Falta muita coisa. Falta muito? Tá, mas você falou que depois do Ronaldo e do Henri, você é o homem? Está no jornal Lance, está na capa do Lance nesse final de semana. E qual o problema que tem? É um direito seu, ué. A pessoa tem que ter autoconfiança. Isso não é ser mascarado. É, eu confio em mim, mas na verdade eu não falei isso. Esse é o Henri, ó. O que você acha dele? Esse é o Henri do Arsenal. Eu gosto dele. É, ele joga mais que você? Ele joga. Joga? Ele joga muito. Joga muito? Mas eu, em primeiro, acho o Ronaldo. Primeiro o Ronaldo do fenômeno. Esse a gente vai mostrar daqui a pouquinho para você, porque eu pedi às sete e meia da manhã aqui na Band. Até agora eles não conseguiram arrumar para mim gols do Ronaldo. Veja como é que eu estou bem aqui na fita, né? Aí está o Henri do Arsenal. Então, para você, primeiro é o Ronaldo. Depois do Ronaldo é quem? Henri. É Henri. E depois do Henri é quem? Fala, meu irmãozinho. Fala, Fabuloso. É você, cara. Vanesterói. Tem Luiz Fabiano. O que é isso? Vanesterói? Isso é nome de remédio. O que é isso? Vanesterói. Não, fala. Depois. Eu me considero... Entre os cinco? Entre os cinco. Entre os cinco? É. Bom, Gerson, Canhota. Em média de gol... Você respeita o Gerson, né? Esse é fera, né? Esse você respeita. Gerson, para você, o Luiz Fabiano está entre os cinco maiores atacantes do mundo. E você concorda com ele que o Ronaldo e o Henri são os melhores do mundo hoje, Canhota? Olha que, Cajuru, eu acho que ele tem toda razão e tem todo o direito de dizer que ele é o terceiro até o primeiro. Se ele não gostar dele, quem é que vai gostar? Agora, os cinco melhores do mundo, ele estará incluído tranquilamente, porque ele é um artilheiro, ele sabe se posicionar dentro de uma área. Isso é muito importante para o centroavante, independentemente do jogador que vá acionar o centroavante. Ele tem que estar bem posicionado. Ô, Canhota! Porque você, você, para descobrir o centroavante, tá certo? Às vezes você tem que ser mágico. E ninguém é mágico. Se ele estiver bem colocado, ele vai receber sempre. E é o problema dele. Canhota, presta atenção aí, você em casa. Eu pedi um clipe aqui, um clipezinho especial, rapidinho, Luiz Fabiano. Exatamente entre os três. Ronaldo, o Henri e o Luiz Fabiano. Veja aí, entre os três. Jogadas deles, gols dos três. Não é para a gente fazer comparação. Longe disso. É que futebol é gostoso a comparação. Quando a comparação é apenas da discussão, né? Não tem aquela coisa mesquinha de querer que falar que um é melhor do que o outro. É gostosa. Você está vendo aí, ó. O Ronaldo, o Henri e o Luiz Fabiano. Para você, Gerson, é essa a ordem hoje no futebol mundial? O Luiz Fabiano seria o terceiro. E quem mais que você coloca entre os cinco, Gerson? Olha aqui, Cajuru. Eu só vou adiantar uma coisa para você. Para eu encerrar a minha participação nesse lance aí. Está certo? Você pega o Luiz Fabiano e bota nesse ataque do Real Madrid aí. Você vai ver o que vai acontecer. Isso aí. Isso aí é o Gerson. Está vendo? É por isso que eu gosto do Gerson. Porque, gente, é muito fácil você ficar falando que o Luiz Fabiano é pior. Bota o Luiz Fabiano lá. Bota o Luiz Fabiano num time do Arsenal. Hein? Porque ele está fazendo isso tudo num time do São Paulo que não é um timaço o do São Paulo. O São Paulo não tem um timaço como tem o Ronaldo jogando pelo Real Madrid. Que ele tem um Zidane passando a bola para ele. Que ele tem um Raul. Que ele tem quem mais? Hein? No meio campo. Tem um Figo. Né? Vai para o Arsenal. É? Backhand. Vai para o Arsenal. Quem que o Henri tem do lado dele lá? Hein? Tem o Edu brasileiro numa grande fase. Você gostou da opinião do Gerson? Hein? Gostei. Você viu? Quer dizer, ele coloca você então pau a pau com esses caras. Porque você sabia que o Gerson, ele acha que o Ronaldo não é fenômeno coisa alguma. Na opinião do Gerson. Ele já falou isso aqui. Criou uma polêmica que você não tem ideia. Cajuru, não é fenômeno coisa nenhuma. Tá certo, Cajuru? Não é esse craque que todo mundo fala. Tá certo, Cajuru? O Gerson falou isso. Então, aí está o Luiz Fabiano recebendo um elogio ao vivo do Gerson. E você só não me falou. O quarto melhor atacante do mundo. Quem é? Quarto? É. Então, eu gosto do Vanisteroy também. Você gosta dele? Macai. Macai. Hã? São esses aqui. São essas as feras? São. É? Então, tá certo. Aí está pra você, né? Só pra você fazer aí a sua comparação, né? Você ficando sempre com a sua opinião. Aí está a imagem de três dos maiores atacantes do futebol mundial na atualidade. O Ronaldo, o Henri e o Luiz Fabiano. O Luiz Fabigol. Você gosta mais de Fabigol ou de Fabuloso? Qual o apelido que é melhor da imprensa toda aí? Caju, não tem preferência. Não tem preferência, não? Melhor Luiz Fabiano mesmo, né? Hein? Ou não? Mas você gosta do apelido. Eu gosto. Peridia, bom, não é? Ah, é ótimo. Vem cá, a noiva está grávida há seis meses? Vem aí a criança? Vem. É mesmo? Menina. Menina? Menina. Vai chamar Cajurua, né? O nome, né? Não foi, não é? Mas me contaram. Você não vai fazer isso com a tua filha, né? Giovana, Giovana. Giovana, né? Você não vai fazer isso com a tua filha. Não, mas não sou eu que escolhi, né? Foi, foi. Combinamos. Se fosse homem, eu escolheria. Ah, é. Mulher quem escolhe é a patroa. É a patroa. Tá certo. Olha aqui. Não teve gol no clássico entre Botafogo e Fluminense, mas foi um belo jogo com os dois goleiros pegando tudo. Manda pro ar aí mais gols, mais jogos. Fluminense e Botafogo esbarraram nas boas atuações dos dois goleiros. Fernando Henrique, que ganhou a posição de titular, brilhou. E o goleiro do Botafogo, Jefferson, não ficou pra trás. Além disso, os atacantes também não souberam aproveitar as oportunidades. E o segundo tempo não foi diferente. Sufoco pra lá e pra cá. Fernando Henrique apareceu mais. Fez defesas importantes. E Jefferson teve sorte. Final, Fluminense e Botafogo, 0 a 0. Vou pensar bastante, vou analisar tudo o que aconteceu na quinta, sexta, sábado. Eu tô detectando exatamente o que aconteceu. Mais de 35 mil torcedores estiveram no Maracanã, mas apenas 20 mil pagaram ingresso. Tudo porque Fluminense e Botafogo requisitaram à federação somente os 20 mil, que foram todos vendidos. Aí, os portões tiveram que ser abertos. E mais de 15 mil entraram sem pagar. A responsabilidade foi do Botafogo, só que todos sabiam que o Botafogo tinha pedido somente 20 mil ingressos. Não tem que esconder nada. A gente, quando tem responsabilidade, a gente tem que assumir. E o Botafogo assume as suas responsabilidades. Lamenta, pede desculpa. Foi o que aconteceu. Bom, o Gerson vai me falar em um minutinho sobre o Luxemburgo no Fluminense, tá? E depois falar pra mim sobre o Clássico no Rio de Janeiro, 0 a 0. Bom, vamos lá. Curto e grosso. É lógico que os perrelas fizeram uma lambança no Cruzeiro. Foi uma burrice não ter contornado a situação com o Luxemburgo. Foi uma sacanagem o que fizeram com o Aristizábal. Sabiam que o grupo era apaixonado pelo colombiano. E que rachariam o ambiente perdendo o Ari. O Luxemburgo também errou feio ao ter aceitado toda essa situação. Sobre o Rivaldo. Correto, honesto ele ao sair solidário ao Vanderlei. Lealdade é lealdade e pronto. Não tem meio termo, meia palavra. Lealdade ou tem ou não tem. Os perrela estão covardemente pisando no rivaldo agora. Porque quando ele chegou a 50 dias, ele era Deus para os perrela. Que fizeram uma festa pro Rivaldo. Mentiram que ele preferiu o Cruzeiro ao invés de uma outra proposta milionária. Que na verdade ele não tinha. E eu falei isso aqui ao vivo com o Rivaldo no programa. No dia que ele estava junto com o Luxemburgo aqui. Na semana da estreia dele. Também falei que ele foi pro Luxemburgo. Ele não foi pro Cruzeiro. Ele foi pra lá por causa do Luxemburgo. Se o Luxemburgo estivesse no São Paulo, ele viria pro São Paulo. Até que ele saiu agora. Agora, o Rivaldo sabia que só o Vanderlei iria mantê-lo como titular jogando mal. Realmente o Rivaldo não jogou o que deveria ter jogado pelo tamanho do investimento que o Cruzeiro fez. Ora, os perrela não tiveram nenhuma habilidade. Não souberam lidar com nada e com ninguém. O Alex não vai chutar o balde porque a multa recisória dele é alta demais. Se não chutaria também. E ele está furiosamente insatisfeito. Principalmente por causa da promessa dos prêmios que não foram pagos. E o Zezé Perrella vem agora dizer que o Luxemburgo cria muita confusão. Ora as bolas. Isso o senhor já sabia. Quando o senhor foi contratá-lo, o senhor já sabia. Mas o senhor sabia que criando o caso toda hora, ele foi responsável pelos títulos. Pela melhor campanha que o Cruzeiro fez na sua história em um ano e três títulos. Santo o Luxemburgo não é. Tem suas falhas, seus erros, alguns graves. Agora, suas virtudes são maiores para montar, para escalar, para organizar um time de futebol. O que foi feito por ele no Cruzeiro foi tão bem feito que se os perrela souberem sair dessa crise agora, seguramente um outro bom treinador pode dar boa sequência e continuidade vitoriosa. Porque o que importa é a instituição Cruzeiro. É o Cruzeiro que não pode pagar por erros de cartolas, como os perrela, que só pensam em política e poder. É o Cruzeiro que vale mais, que interessa, e não essa fogueira de vaidades que todos se envolveram no Cruzeiro, inclusive o Luxemburgo. A nação cruzeirense, ela tem que cobrar, fiscalizar, vigiar os perrela. Eles têm a obrigação de sair dessa, caso contrário, a torcida e o conselho vão reagir. Agora, os perrela querem fugir de seus erros, escondê-los e transferi-los para o Luxemburgo e para o Rivaldo. Todos sabiam, meu Deus, que o Rivaldo não estava bem, que precisaria de um tempo e de uma confiança para se recuperar o melhor futebol dele. Todos sabiam que o Vanderlei iria provocar confusões, como sempre, mas que daria títulos a médio prazo, como deu. Era só uma questão de dar ao Vanderlei menos autonomia e menos poder. Deram isso tudo ao Vanderlei, deixaram o Vanderlei chegar a essa situação. É assim que eu penso. Meu querido Gerson aí no Rio, você acha que o Luxemburgo acerta com o Fluminense e que o Spinoza pede demissão hoje ou não, Canhota? Olha aqui, Cajuru, é quase certa a demissão do treinador do Fluminense e do Spinoza. E é o que dizem, né? A boca pequena de que o Vanderlei viria para o Fluminense. Tomara, eu sou tricolor, tomara que ele venha. Agora, ele tem que vir com muita paciência porque esse time do Fluminense, tirando os quatro jogadores, é horroroso. Perfeito. E o Gerson daqui a pouco fala sobre essa situação do Cruzeiro e fala mais aqui no Esporte Total, que aqui em São Paulo não para até uma hora da tarde. Você de todo o Brasil, obrigadíssimo, dividida a rede. São Paulo não...